Como vocês veem aqui neste palco, estes jovens só de terem coragem de estar aqui neste palco, vestidos conforme estão, e não só falar a língua, a nossa língua portuguesa, eu acho que vocês não devem, mas acho que vocês têm que dar uma grande salva de palma a estes jovens antes de eles começarem isto, porque realmente não há, não há, não há, não há ninguém que consiga e que tenham e que tragam os seus filhos, os seus netos e que os ponham num palco a fazer isto, quanto mais a cantar e a falar e tudo isso. Então vou-vos deixar com os pequeninos do Clube Mississauga, o autor do assunto Rui Garcia, e o nome Tempos Antigos, porque o Rui, vocês sabem, é uma pessoa já muito velha, um senhor já com uma certa idade, e ele às vezes eu acho que nem sei, ele sabe se o que é, de onde é que ele veio, mas pronto. Ator da cantiga, Rui Garcia, e a música, é do grupo, que é o mesmo, o grupo Mississauga, estes grandes musicians, estes grandes tocadores, desde a viola, só que está aquela coisa, como chama isso? O acordeão, e tudo isso, só que vou-vos deixar então o museu, minhas senhoras, com os pequeninos do Mississauga, do Clube Mississauga. Força! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O meu avô já me contou Coisas a respeito do tempo do meu bisavô Que era um homem drente e que muito trabalhou Que a vida dele era pescador Naqueles barcos sem motor Lá iam-me os arrumar Contra a maraxelha a pesca da baleia Para o alto mar Viam ser tristes certamente A vida de antigamente Havia muita pobreza Muitos eles trabalharam E as suas famílias sustentavam Com o pouco que a põem na mesa Eu gostava que contassem a gente Histórias de antigamente Olha a senhora Maria ali Como o seu marido o António chamava E se a gente o chamar aqui Será que os vão? Da maneira que ela é velha de mim E tem muito para contuar Só que ela já é fraca na orelha Já está em problemas de escutuar Olha para ela e vou chamar Olha que ela é ruim como a cabela Eu estou a fazer Oh senhor António e senhora Maria Haja saúde A gente queremos com vocês falar Ei rapaz Haja saúde E a tonta estou Mas que absurdo Ah Tónio quem for que mandou levantar Não tens a ver que a dona já está a dançar Aceita de quem estou comandar Oh Maria Nosso assunto Para o pico de dinheiro Ah Tónio A te põe os comigo A te potear Esta gente está a olhar Aceita de quem já te manda levantar Oh senhora Maria Senhora Maria A gente contigo queremos falar Ah a cria A cria que a tia Maria a falar Sim e com o seu marido António Será que podemos confessar Ah que muito E com aquele demônio A senhora pode vir aqui em cima Ao nosso lar A gente depois vais ficar Ah é Ah António António o que é que estás a fazer sentar Levanta Desgraçado Não estás a ver com os que a gente quer ir falar É sempre a mesma coisa Oh Maria Tu servestes quantos gostos de ti Ai eu não sei o que o maldito que é com o tipo Até que se for hoje É pá Nosso senhor Que não me veio a castigar Mas maldito A hora que eu contigo Eu fui-me casar Dia para dia Copião É pá Ela está muito velhinha E muito chatinha E para mim Era um descalço Se ela tivesse nascido Era uma rotunha Ah pequeno Ah pequeno A tia Maria está muito velhinha E sei que tu que a gente queres confessar Mas não podias arranjar assim Uma banquinha Para a tia Maria se sentar Ah ok Obrigadinha Ei ei Ela está muito velhinha E muito chatinha Mas não é para falar Vocês já viram a língua dela Até oferecem uma canela Quando estava lá Oh E agora ninguém consegue calar Parece que é uma porra Acerroa Ah pequeno Ah pequeno O que é que aquele velho está aprendendo A escumou agora Ele sabe onde a tia Maria A falar Não, não, não Tu não estejas a mentir Há que leva os gabarrales Deu Oh tia Maria É que a gente Gostava de saber Os tempos de antigamente Será que nós podem dizer Oh tia Maria Diz a gente Como eram os transportes Que havia antigamente Eram carros fortes Ah pequeno Até a Maria Te diz de repente E não é que Queira fazer troça Mas os transportes Antigamente Eram burros Os jogadores Ai é Antigamente Não havia tanta promissão Era Dão os bons E o acarrar E lá ia Tia António António Encuarte Que anda Seguindo a Pum Seu tabaco Navarro Ah António A memória Não é de falha Ainda tenho A memória Bem fina E aqueles Carros Andavam Era a Ressal Milho E Pealha Não havia Gaselurinha Oh e os transportes Que mais havia Até os lá Vais A chola Que havia Na nossa Mercedes Era agido Quando andava Nunca Veja bem Com o Checho De fruta Carregados Para a Cedência Oh Tia António Diga-me Isso Muito A verdade Que eram Fortes Os homens E lá Vizem Quando Aparecia Um Limpos Homens Oh Rapaz O Limpisão Enquanto Saia A rua Não havia Um homem Afão Era Quando Estava Cheia A lua E No mesmo Dia Saia A justiça De nós Oh Aqueles homens Genivalentes Trabalhavam Com alegrias Eles De novo De manhã Boiam Aqueles corpos Da aguardem Para poder Pegarem Aquelas Pedras E Contariam Ah Tónio Da maneira Que estás A falar Até parece Que eras Muito Fortilito Ah Tónio Ah Tónio Tu Comigo Nunca Te conseguiste Se aguentar Se sempre Fostes Muito Fraquinho Ó Tio Maria Os Rapazes Naquela altura Tinham Medo Do Pechito E Do Pateira Por isso Não iam brincar Para a rua Era assim Desta maneira Ah Pequito Pequito Era só A minha Mãe Dizer Eu não Pechita Eu não Pateira E o arrancava Para casa A corrente Pior que Numa Guerreira E assim Que eu ia dormir A anáutica E pensava Nenho O Microsoft Cabe E chama E tinha Tanto Medel Que naquela Anáutica E não A mexer Na cama Ó Tio Tónio Tamanho É verdade Mas Eu gostava De saber Nos tempos Que não Havia Com as carnes Para não Se perder Ah Pequito Pois naquele tempo Não havia Assim tanta fartura Era tudo Naquelas Salgadeiras Aquilo era Boa da Cura Estás a perceber Meu querido Olha A gente Depois tapava Tudo com gordura A carne Ficava um bocadinho Mais dura Mas nada Ficava perdido Ó Tio Tónio Conta A gente Dá a certeza É uma alegria Como foi Antigamente O teu namoro Com a Té Maria Ah Foi muito triste Muito triste Não havia muito triste Ah Pois Pois É quando eu era Mão É por ela Então eu tinha Muita estima Mas já ficava Com doze De um pescoço Tanto a olhar Para cima A minha Maria Para mim Sempre foi um desouro Era como Uma flor O jardim A brilhar Mas é pequeno Nem tudo O que brilha O ouro E com os olhos A vida Vai te ensinar Tempo Ai Tanto que a gente Tinha para te contar Mas o tempo É pouco Infelizmente Mas olha Deve de haver Muito velhinho Que está a lembrar O que era o tempo De antigamente Mas olha Que é bom Sempre recordar Dos tempos De outra hora É sempre bom Lembrar Até mesmo De quem já morreu Porque muito Na vida Sofreu Para a gente Onde estar cá Ah Rosa Parece que a Deus Vai chover E está um dia Sigo meio seguro Ah Maria Foja Se vai me estourver Lá para a serra É muito escuro Mas eu a roupa Vou a estender Também está Toda pingando E se a te ver Que a chave Nosso senhor Comandos Ah aquela Tu já ouviste falar O que ontem A noite aconteceu Ah aquela Eu não Que estás Me desistado Não digas Que eu vou A gangue morreu Aquela Começa a contar Que eu foi Que eu aconselho Olha aquela É pouco contado Mas faz de conta Que não fui eu Tu és mais Mas queira daquilo Ah acrola Não digas Que a vergonha Ela fazia De santinha Aquela cabra Diga de sangonha Ela mesma Já não tinha E o marido E o marido Não sabia E coitado Depois já não podia Ela já tinha Testou tudo Aquela Não acerte O que ele pensava Ela era mais A secreta Agora Agora ficar a ver Por um canudo O homem era só A beber Ele só queria saber É a cerveja Vinho e festa Olha Eu sempre ouvi falar Não cuspes Para ficar na testa Eu sempre ouviu Eu sempre ouviu Eu sempre ouviu Manoel Epa Como é que foi Tentinho O meu Foi na da mãe Oh Manoel O meu foi uma porcaria Bem grande de tamanho Oh João As minhas boas Estavam ali E aqui O dano sarra De quem vai andar A procurar eles Amarra-me as boas Bem amarradas Para não blindarem As paredes Eu é que os povos andam Estavam no meu sarra Atrás das minhas vacas Só cheia Mas não foi dentro Oh João A culpa Não é minha Você tem uma banda De macacos Que andam com a família Amar as suas vacas Ei ó As minhas vacas Estavam aquilo que é meu O que é que estás Para ir a falar Aquilo sarra Não é teu Os teus boas Não te ajudaram a entrar Oh João Eu sempre ouvi dizer Que tem vacas Que vais amarra Porque minhas boas Tu podes crer Vou andar atrás delas Sempre cheirei eu Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Joaquim A vida está preta para mim então Não lhe está para brincadeiras não A gente até parece farinha do mesmo sábio Eu vou pegar um bocadinho de tabaco Para o cigarro se moar Mas como eu estava a dizer Da maneira que eu as coisas já não a vê Isto vai piorar Olha o que estou a contar Lá isso é a verdade Andem tudo a fumar Ninguém se quer chatear É a vida Com o mais consigo lhe amar Uepa Uepa Já que estás a tabaco a pegar Fale um cigarro também para eu fumar Assim que eu vejo que me estão a tentar E que me querem enganar Olha Até porque eu me estou a fumar Já não vais dar um cigarro não é? Tens de pipar Tens de pipar Aqui está o cartão E me costas a portuguesar Aquela Bota aqui na mesa Basta só o café Isto já é muito despesa Acha aqui Assim que Deus vai para todos Não Não tira Maldito O sol que eu nasce é para todos Na terra cada um para si E no céu é Deus para todos Olha a fruta, olha a fruta Quem quer comprar? Olha a fruta, olha a fruta Se não tiver dinheiro para pagar Eu também posso comprar É só porque é bom É só porque é bom É só porque é bom A senhora quer ver? É só porque é bom Uma maçã vai querer Olha aqui Esse senhor também quer ver? O que é que o senhor vai escrever? Só se for as uvas Está bom, está bom Uma banana para comer Olha a fruta, olha a fruta É só porque é bom É só porque é bom É só porque é bom É tudo fruta natural Pólicamente não faz mal Temos laranjas, orçãs, espiras, maçãs e figos Bananas temos porto demais E mais que se pensei que são para os amigos Olha os tomates, olha os tomates Na terrais da nossa raça Esta semana estou mais barato Se comprar um leva a cinco da graça Vamos à luta, vamos à luta Eu estou aqui para vender É quem ficar com uma fruta Não se vai arrepender Escuta Drão, anda para aqui Esta fruta e se há pesquinhas É a coisa que a fruta possui Esta fruta é que dá água na boquinha Já vou ir para o senhor ver Esta fruta não precisa criar a pesquinha É só limpar e comer Ola pshin, ola pshin Isto fresco e a xerá Ola xerín, ola xerín Que, que comprar, que comprar Que comprar Que comprar Ainda está no sexto ao sartar Trocou o peixe Pelo covira mau E só trocar E só trocar O meu peixe Pelo seu feijão E só trocar E só trocar Por favas Cebolas E batatas Mas o senhor não pode levar Um, duas ou três cabalas Está vindo? Oh, está bom o cabalo Está vindo E só trocar 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 Por islands D... 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 Like this Não digas Não digas Não digas 20 dólares Para mais arenas O senhor Abra a boquinha Senhora Oh Catamu Oh E só trocar E só trocar Por favas Sabolas Bolas E batatas Bolas E batatas Está em sardinha Branca e preta Sardinha Vain salgada Só que ela Tem muita malagueta Por feira Ponto delgado A 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 Olha a fruta, olha a fruta, podem comer, podem comer que não faz mal, é tudo fruta natural. O senhor pode escolher? O senhor pode escolher? O senhor pode escolher? O senhor pode escolher? Será que podem escolher? Porque a Maria diz que eles não têm um alquente de trigo ao que posso usar. O alquente de trigo vai-lhes para cá, para fazer pão, pôr os potinhos comer. O negócio a gente vai fechar, assim como a farinha, a mulher já põe o pão presente. Olá piscine, olá piscine, quem quer comprar? Olá xerins, olá xerins, quem quer comprar? O senhor pode escolher? O senhor pode escolher? O senhor é um alquente de trigo ao que posso usar. A companhia que a timidia-te em mim, que te pedi-te assentiar. Oh, minha senhora, com certeza que vou aceitar. A senhora pode escolher? O peixe e levar. Em troco de um pão que eu o fiz com amor e carinho. Para a casa vou levar e a visa me sentar. Para eu comer com a mulher e o meu falinho. Vamos por outras preguazias, pelo caminho fora da gata, até que as cestas ficam vazias e em troca do que quiseram dar. Foi triste a vida vendedora, para seu pau ganhar, mas como a ajuda de Nesta Senhor, a família consegue se sustentar. Para mim foi um presente, e mais tudo o seu viver, acordar a fazer um tempo de antigamente. Pelo meu amor sinto amor, é por ele eu aqui estou, e lhe dou muito valor por tudo que na vida passou. Não esqueçam que jamais lhes digo neste segundo, se não fossem os nossos pais, não tínhamos ouvido ao mundo. Nós e nossos pais temos o mesmo coração, doa é quem doer. Juntos damos a mesma tradição, e juntos vamos a meter até morrer. Nascemos no Canadá, mas conheçam português. Nossos pais vieram de lá, tal e igual com vocês. Nós somos o futuro, somos a nova geração, e eu a vocês, e juro em mentir essa tradição. Aplausos. 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 Continua a hora da partida, obrigado neste salão Assim que se Deus quiser, em nossos pais nós ajude E se vocês nos querem ver, para o ano vamos voltar Agora todos a cantar, é para todos na plateia Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira É um prazer instar a nossa beira Obrigado nesta saliteira Para nós ser a ser da primeira Obrigado nesta saliteira Nós se esquece da sua bandeira Obrigado nesta saliteira E está no vaso do peito Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira E está no vaso do peito Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira E abraço nesta saliteira Obrigado nesta saliteira Obrigado nesta saliteira E está no vaso do peito Agora todos a cantar, é para todos na plateia Obrigado nesta saliteira 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 Na hora da solidão A estudar de perto o peito Chora o coração Todos temos uma cruz A minha ilha lilás Ilha torceria Jesus Que da memória nas águas Agora todos a cantar E para todos na poteia Obrigado a estação inteira Viva do Sena Para a grandeza está a vossa beira Viva do Sena Para a nossa é a cena de beira Viva do Sena E se esqueça da sua bandeira Viva do Sena E o sonho para o peito Viva do Sena Viva do Sena E o sonho para o peito Viva do Sena Viva do Sena Obrigado a estação inteira Viva do Sena 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 Aplausos 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 Mais uma grande salva de palmas para este clube fantástico Os meninos do clube frugueso Mississauga Obrigado a todos, a gente agora vai cantar os parabéns ao Miúdo Mundo Especial Que vai ser um do futuro das nossas Junduí Aquecei Ele vai aos nossos ensaios todos, está sempre a dançar com a gente Vamos cantar os parabéns aí Aplausos 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 Aplausos